As imagens que você vai ver agora foram gravadas no mês passado em Japeri, na Baixada Fluminense. Dois homens armados com pistolas cercam as vítimas. Logo em seguida, um dos criminosos sai do carro com um fuzil posicionado. Ele faz a segurança no local, enquanto os demais roubam a carga. Outros bandidos chegam depois. Um deles arrasta uma perna. O grupo pega tudo o que pode e foge com a mercadoria. Mas essa não foi a única ação de bandidos na Baixada Fluminense neste ano. Em Duque de Caxias, dois homens armados em uma moto mandam a vítima seguir atrás deles. A escolta chega logo em seguida e os bandidos atiram. Veja novamente. A vítima se abaixa para se proteger. Os agentes avançam em um carro da escolta e enfrentam a resistência dos criminosos. Na saída da favela, houve mais tiros. A troca de tiros aconteceu a poucos metros daqui. Foram quase 10 minutos de intenso confronto. Os bandidos conseguiram fugir sem levar nada. Somente depois que a situação ficou mais calma, os agentes da escolta conseguiram resgatar a vítima com segurança. Eles pensaram que a carga estava desguarnecida, estava sem escolta. Foram pegar a carga para levar, só que a nossa equipe chegou e surpreendeu eles. Houve troca de tiros, obviamente. Infelizmente, ninguém foi baleado, mas infelizmente teve que ter troca de tiro porque eles reagiram. Desde o início do ano, 10 agentes de escolta foram baleados e dois morreram. Um dos casos aconteceu no dia 28 de março, durante uma troca de tiros com traficantes. A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, no primeiro trimestre do ano passado, foram registrados 77 casos de roubos de carga, contra 172 deste ano, na Baixada Fluminense. Entre os lugares que mais concentram a ação dos bandidos estão Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Japeri. Esse ano nós estamos, junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, fazendo um trabalho de integração e que, pelo esforço, iniciativa do Comando da Polícia Militar, do Comando da Polícia Civil, é que alguma coisa tem sido feita. Mas nada a nível de política de segurança. A Secretaria de Segurança não está preocupada com roubo de carga e está preocupada com outros focos. O próximo episódio será na região metropolitana do Rio. Bandidos armados com fuzis atacam agentes de uma escolta. Houve reação em troca de tiros. Você vai ver imagens impressionantes em diferentes pontos de São Gonçalo. O próximo episódio será na região metropolitana do Rio.